Eu estou falando do meu coração esta manhã, vou estar compartilhando com vocês e eu me alegrei muito porque foi algo que falou muito no meu coração, muito mesmo e eu quero meditar com vocês uma passagem que está em Lucas, no capítulo 5, a partir do capítulo 17 Lá foi uma passagem em que algumas pessoas, algumas não, uma grande multidão se reúne ao redor de uma casa onde Jesus estava pregando e não tinha como alguém passar por aquela multidão e entrar naquela casa para ficar de frente a frente com Jesus, porque ele já estava tomado ao redor, as pessoas pelas telhadas, pelas casas pela janela, pelas portas, particularmente em todos os lugares para poder ouvir Jesus Só que vieram algumas pessoas e trouxeram paralítico para ser curado por Jesus para que eles pudessem levar esse paralítico até Jesus Como eles não conseguiam passar, rouber a multidão, eles subiram no telhado, quebraram o telhado, abriram uma fresta do jeito que eles fizeram, do jeito que eles desceram esse homem pelo telhado colocaram ele no centro da situação, de frente com Jesus Aí Jesus olha para ele e fala assim, perdoa-nos de são os teus pecados Aí depois Jesus fala para ele assim, levanta-te, toma a tua cama, anda, vá para a tua casa Então, o que Deus ministrava no meu coração nessa manhã? Aquele homem chegou ali de uma forma humilhada, porque ser paralítico naquela época envolvia um mundo de situações Que situações? Bendigância, o que não é como hoje que as pessoas que têm deficiência física têm uma verdade, elas são totalmente dependentes e nessa época não Ou ele teria que bendigar, viver de favores, viver da ajuda alheia Então isso era muito brilhante, principalmente para o homem E aquele homem chega ali como? Carregado na sua maca Que é onde ele vivia, sentado, aproveitado, durante todo o tempo da sua vida Ele chega ali, precisando do favor da lei Ele é colocado pelo telhado para estar diante de Cristo Só que o que eu mais me maravilha, o que eu acho mais incrível de tudo isso É que quando ele encontra Jesus, agora nós vemos o que? Um homem que está de pé E nós vemos agora uma situação totalmente diferente Se ele chega diante de Cristo humilhado De uma forma totalmente, uma forma horrível, quebrado Doente, cheio de problemas Agora ele encontra Cristo e ele está agora diante de Cristo como? Curado, depois de se encontrar com Cristo ele é perdoado Ele é amado, ele é curado, ele é restaurado E ele se coloca de pé E o que faz agora uma pessoa que se colocou de pé Desde a sua infância paralítica? Ele começa a andar Se ele chegou diante de Cristo humilhado Agora ele está em pé, com a sua cabeça erguida E ele começa a andar Ele desceu pelo telhado, sabe como ele saiu daquela casa? Pela porta Amém É assim com toda pessoa que encontra Cristo Ela é amada, ela é perdoada Ela é curada, ela é restaurada Ela se coloca de pé e ela anda Ela caminha Ela caminha Ela não fica estagnada não Sabe por onde aquele homem saiu? Pela porta Sabe por onde ele passou? Pelo meio da multidão que não deixou ele entrar naquela casa Agora quem olhava para ele com um olhar para o outro Sai daqui Eu quero ouvir o mestre ensinar Porque isso era muito importante naquela época Agora aquela mesma multidão Que só queria ver o mestre E que olhou para ele com um olhar para o outro Talvez de repugnância Olhava para ele Maravilhada Maravilhada E o que que Deus ministrou no meu coração? Você foi Amada por Cristo Curada por Cristo Restaurada por Cristo Por que vocês estão maravilhados? O fato dela estar andando Ela está caminhando Aquele homem agora voltando para a sua casa Sabe para fazer o que? Para cuidar da sua família Para mostrar para a sua família Eu estou andando Ele é um homem Ele está com a criança Eu agora poderei trabalhar E dar meu sustento Para mim e para vocês também Da mesma forma você Você encontrou Jesus Jesus te perdoou Uma coisa que eu vou dizer para você Que o Espírito Santo ministrou para mim Nesta manhã Buscamos tantas coisas Curio de libertação Restauração de casamento Não sei o que Não sei o que Não sei o que A primeira coisa que eu preciso Depois de encontrar Jesus É ser perdoado Porque a Bíblia fala Que todos os pecados Afastados estão de Deus E aquele homem encontrou O seu perdão A sua restauração A sua cura E se levantou Pá! De porta fora Ele foi ganhar A vida A multidão Ele foi E... Obrigado.